Falando em técnico da seleção, depois da saída do Dorival Júnior para assumir a amarelinha, o São Paulo anunciou nessa semana a contratação do Thiago Carpini, que estava no Juventude lá no Rio Grande do Sul. Ele tem só 39 anos. Vai ser agora o segundo técnico mais jovem da Série A do Brasileirão, atrás apenas do Nicolas Lacarmont, do Cruzeiro, que é um mês mais jovem. No ano passado, ele foi finalista do Paulistão pelo Água Santa, uma campanha surpreendente conseguiu o Carpini. E nessa época, o Esporte Espetacular teve acesso aos bastidores do dia a dia do treinador no time de Diadema. Então, atenção, torcida tricolor, se liga nessa palhinha do trabalho do novo comandante de vocês. Semana importante, semana decisiva. 24, tempo todo. Aqui, ó, o que eu falei aqui agora. Essa bola aqui, você espera o Luan sair e definir para você tirar nele, senão passa a entrar por dentro. Dia a dia, os bastidores, né? Encurta a marcação, agride a marcação, não cerca, não marca com o olho. A minha preocupação é sempre essa, de como nós vamos nos portar. Como sempre, né? O jogo mais importante para nós hoje. O jogo, mais uma decisão. Não poderíamos chegar nesse momento, num momento tão bom da competição, em melhor situação. Esses são os bastidores. Boa, rapaziada, vem buscar aqui fora, boa. De uma trajetória que nem precisou terminar para já ser de sucesso histórico. Se Deus quiser, nós vamos estar lá com todo mundo inteiro e todo mundo à disposição. E olha que ainda é só o começo. De novos escudos e sobrenomes que encontram no sonho grande algo em comum. Tiago, quando terminou o Campeonato Paulista do ano passado, nós colocamos como meta contratar ele. Ele está agregando muito ao Água Santa e o Água Santa também está agregando a vida dele profissional. Sejam bem-vindos ao Água Santa, clube de diadema que só se profissionalizou em 2011. Boa, Gabriel. E muito prazer, Tiago Carpini. 38 anos, idade de jogador e um currículo de quem promete. Carpini é o treinador mais jovem do Campeonato Paulista. Boa, Joilson. Já foi. Mas já está no seu quarto paulistão. E pelo terceiro ano seguido, conseguiu se classificar às quartas de final. Sempre com times pequenos, orçamento apertado. Se falta grana, o técnico faz de tudo um pouco. Dá a dica de como ele quer a grama? Eu acho que 20 aqui está bom. Deixar bem ralinho, bem molhado. Analisa os números com o fisiologista do clube. Dá para seguir a programação normal para hoje sem problema algum. Com os jogadores, a parte mais importante. O papo corta caminhos. A hora que tiver a bola, empurra você e o mesenga aqui. Tem a bagagem de quem já esteve do outro lado. Até 2017, o agora treinador era volante. A minha vontade era de começar, mas eu acho que até pelo tempo que você está fora, eu não quero correr risco de perder essa reta final. Nos meus últimos anos de carreira, eu comecei a me preparar. Fui fazer faculdade, educação física. Fui fazer os cursos da CBF, sempre buscando conhecimento. Tive alguns convites de série B, de dois ou três clubes. Mas naquele período eu tinha agendado um estágio fora do país. Então, eu tive um período fora. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Valladolid. Tudo que nós fomos construindo, que vocês fizeram. Bem feito, melhorando e evoluindo. Essa parte do pré, essa resenha com jogadores, é tão importante quanto esse treino que você dá, de você entrar na mente dos caras, passar aquela última palavra? Com certeza, né? A gente vai ajustando os detalhes. Foco no que a gente precisa ter foco. No jogo, bota fogo. Respeito pra c****, pisa na cabeça dos caras. Pisa, pensa. Falo que é igual o filho eles pra mim, né? A gente tem que estar todo dia ensinando, falando a mesma coisa, até o negócio ficar automático. Além dele ter sido jogador, ele tem um lado humano muito grande. Ele sabe separar o lado atleta, o lado pessoa. O grupo comprou muita ideia, porque ele é coerente com todo mundo, sabe? Segura, segura. Vai, vai, vai. Ela tá caindo aqui, caiu duas aqui. Dá um passinho pra trás e vem de frente. Vamos ficar definido, então. O cara que vai correr pra cabecear sai sempre daqui de trás. Deu, rapaziada? Bom? Desce, faz o gelo e vamos pro hotel. No hotel, a esteira ajuda a controlar a ansiedade antes do jogo. Aqui eu vou refletir um pouco do sonho, né? Se eu sonhei com alguém, se vai sair alguém, se não vai. Mas normalmente eu não tenho esse tipo de sonho, não. Aqui é mais pra gente pensar um pouco. Eu não sou muito dessa parte motivacional, sabe? De sair chutando tudo, de querer impressionar. Mas a gente ter um papo, eles entenderem o tamanho da responsabilidade, o tamanho do bom momento que eles estão vivendo. Nós já fizemos história, mas tem mais pra gente fazer. Mais por nós. Começamos a construir mais um grande resultado pra nós, rapaziada. Vamos com Deus aí, bom trabalho. Me vejo daqui cinco anos, a minha meta é pelo menos estar numa Série A de brasileiro brigando por uma Libertadores. Este é o meu sonho pessoal, é o que me move. Este é um desafio que eu tenho pra minha carreira. Se acontecer antes, melhor. Mas enquanto isso, a gente tá se preparando pra essa oportunidade.